Galera, no último episódio de estilo BR, mano, eu trouxe pra vocês esse maré muito da hora, se você não viu, vai lá no card e vê, beleza? E hoje a gente vai tentar fazer uma outra nave, já vamos recolher aqui, porque eu tô testando o 2JZ em vários carros, pra vocês verem como que tá e eventualmente deixar o joinha, que isso, hein? Pois é, então já deixa o like, beleza? Vamos lá, mano, vamos tirar aqui, vamos dar aquela depenada, isso, tiramos o 2JZ, vou tirar essa tração integral aqui também, e tirar esta caixa de marcha, que é a do Opala. Do Opala, vocês sempre falam que é a melhor que tem, né, mano? Não tem outra, se tiver outra, comente aí também, quem sabe? Vamos aplicar, vamos deixar o bicho sem rodas, sem nada aí, daquele jeito, peladão. Vamos então na loja, será que cabe um 2JZ num Celta, mano? Será que cabe no Fitin 147? Seria tão, seria interessante na hora de você comprar, você ver quantos litros ele tem de espaço interno, seria mais interessante, viu, uma dica aí, viu, Rock? Seria interessante, porque aí você compraria o carro sabendo quantos litros ele tem, certo? É, vamos dar uma olhada aqui no Uno, ahn, ahn, será que um 2JZ no Up, velho, imagina? Hã? Botar um 2JZ no Up, eu acho que não cabe, mano, o cofrinho de motor desse trem é muito pequenininho. Deixa eu ver se vai caber. Paguei 47 mil nessa febre, deixa eu ver aqui. Não acredito, mano, que eu falo tanto de Up, vou montar um, mano, como assim? Beleza, pegamos aqui, vamos dar uma olhada aqui, performance, ele tem uma capacidade total de 470 litros. Nossa senhora, só o 2JZ é 410, não vai, eu acho que não vai funcionar muito direitinho, não. Vamos fazer o teste, né, nós estamos aqui pra fazer o teste. Vamos tirar aqui esse motor, vamos colocar o 2JZ no bicho. Dizem que, ó, que eu vou colocar, mano, eu vou colocar o do Opala mesmo. No do Opala não serve, 100 litros, nossa, o do Opala é 100 litros, 180 litros esse daqui. Eu preciso de alguma, é, mano, vai ter que ser, vai ter que ser a do Up mesmo, vai ter que ser a do Up, 40 litros, mano. Será que a transmissão de um Up vai tancar o motor, mano? Vamos fazer essa experiência, quer dizer o que, 40 litros. Vai ter que ser aspirado. Nossa, um tubo pequenininho é 100 litros, mano. Ixi, ixi, vai. Vou botar 4x4, vai. Isso, vamos tacar uns pistões. Vai ter que ser um 2JZ aspirado, parceiro. Um 2JZ aspirado. E eu não tenho o pneu, mano. Já que ele tá um Up, já que ele é um Up, deixa eu ver aqui, eu vou ver o que eu consigo fazer. 2, 300, 200 conto, 1,500, 150 de aderência. Eu vou comprar mais um desse aqui pra ver se eu consigo deixar ele slip. Ninguém vai dar nada por ele, tá ligado? Eu acho que o Up ninguém vai dar nada pra ele de qualquer jeito. Mesmo se eu botar aquelas rodas, mesmo se eu botar os pneus de 200 de aderência. Então eu vou comprar os dois aqui e deixar dele. É, ué. Você entendeu o que eu tô falando? Ou não? E mesmo se eu colocar aqui, mano, não vai dar nada. Então aqui, ó. Eu acho que é um dos menores cofres que tem aqui no... Ó, beleza. Ah, rapaz, ficou até bom, bonitinho. Ficou feio, não? Gostei das rodinhas. Gostei das rodinhas original. Mas é 40 mil Up desse, né, mano? Vamos fazer no dinamômetro o quanto que ficou. Não deve ter ficado um monte de cavalo, não, mas ele é leve, né? Ó, 50 cavalos já foi. 70, 96, 100 e pouco. Ah, que vontade. Mano, 210 cavalos, mano. Ah, não, Up. Será que tem alguma opção aqui de deixar esse up melhor, mano? 700 litros, não cabe, não cabe. Não cabe. 410 litros, não cabe. Cabe nada nesse carro, velho. Cabe nada. Nenhum turbinho. Se eu achasse o motor, ó, 260 litros, 3 cilindros, é o dele. 410. É, mano, eu acho que a melhor configuração do Up aqui, seria isso aqui, ó. Aqui, com 3 cilindros, ia faltar 170. 260 litros é o menor motor, mano. 410, 410, 410, 410, 410. Os motor maiores, 700 litros, 700, 750 V8. Deixa eu ver quanto que é o 5 cilindros do Mareca dele. É, mano. Vai ter que ser assim mesmo. Tacar dois, dois, não, não dá nem pra tacar um bitubo, mano. Agora a coisa ficou muito séria. Superchart. Só o Superchart é 320 litros, mano. Não dá, não. Vou comprar o Up. Mano, eu acho que vai ser a melhor configuração que a gente vai conseguir fazer. Não dá pra fazer um Up muito bom, mano. Aqui, ó. Vou comprar 140 litros. É só tacar um turbo, mano. Não tem como fazer muita coisa. Vai ser só tacar um turbo. Um turbo estágio 2 ainda, né? Nem um 3. Seu 3 não cabe. Beleza. Botei 4x4. Pneu. Eu acho, mano, que essa daqui é a melhor configuração que nós temos pra um Up. Tô vendo o Dina. 214, ele tava com o motor do JZ. Vamos ver ele com o turbinho normal. Ó. Vamos ver se pega mais de 200. Ô, lasqueira, véia. Ô, louco. 769 cavalos, hein. 769 cavalos. Com isso tudo de motor, eu acho que a gente tem um carro que vem com os outros aí. Deixa eu fazer uma confirmação aqui. Vamos ali pro teste. 400 metros. Será que esse carro faz 10 segundos, 400 metros? Não acho que não. Eu acho que não. Vamos lá. É 6.500 giros. Eu deixei cortar. Meu Deus, 11.29. Que mãe é essa? 6,5, mano, de corte. Que terroroso. Muito ruim, mano. Muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. Vou deixar a relação um pouquinho mais curta. Porque ele não tem motor pra tancar. Vamos ver. Nossa, ele cata lá de baixo, mano. 11.38. Mano, não dá pra fazer nada nesse up aqui, véi. Ô, eu que sou muito bruto. Vou diminuir um pouco mais a terceira. E a terceira tá catando lá de baixo. Vamos ver se eu catando lá de baixo fica melhor. Ó, ficou mais espertinho, hein. 11.10. Mas mesmo assim, 10 segundos não é não. Você é dono de up TSI aí, ó. Se tiver 700 cavalos e tá fazendo mais de 10 segundos, tem alguma coisa errada. Mano, poxa. Eu vou dar uma esticada na primeira. E vou reduzir a segunda pra ver. Aqui tem que ser minucioso, mano. Minucioso. Vamos lá. Essa terceira tá vindo lá de baixo, mano. 11.26. Essa terceira não pode vir de lá de baixo. Ela tem que ficar um pouquinho mais no meio. Vamos lá. Vamos ver. Aí, ó. Ela veio mais de... Agora é a quarta. Tá de sacanagem. Agora é a quarta. Vou fazer assim. Acho que eu tô fazendo coisa errada. Vamos lá. É agora, hein. Agora os PSI veio. Não, veio com miséria nenhum. O carro é horrível, mano. Você tá maluco. Não, só pra descontar a raiva, vai. Só pra descontar a raiva do up, bora. Nossa, eu não consegui me acostumar com isso aqui, não. A gente monta cada carro top, mano. Não funciona, não funciona. Esse up aqui é só pra você dar rolê. E aí, rapaziada. Se você consegue fazer um up TSI pegando menos de 11,10, se você consegue, aconselho você a me seguir no Instagram e marcar lá o seu up fazendo mais de 11,10. E me mostra também a config pra eu poder mandar um salve pra você aqui no vídeo, beleza? Um muito obrigado. Fiquem com Deus. Até a próxima. E falou! E falou!